Finalmente a gente vai saber o que aconteceu entre o Meregalho e o Mário Reis. Eu estava curiosa sobre isso há muito tempo. E agora acabou o segredo. Meregalho, você saiu ou não saiu brigado? Eu não saí brigado lá do Sul. Eu saí, igual eu estava falando, por motivos pessoais meus. Nada a ver com o grupo. Tanto que, porra, eu chorei com, sei lá, quantos alunos do Mário ganharam. Eu chorei. Fiquei triste quando o Gabriel, um dos meus irmãos, perdeu na faixa preta. Enfim, eu tenho muito apego sentimental ao pessoal lá do Sul, porque eles realmente são minha família. E não saí brigado lá do Sul, não saí brigado com o Mário. Todo o término de relacionamento deixa uma cicatriz. E o meu deixou uma cicatriz muito profunda. Principalmente pelo fato de eu ter sido o pupilo número um dele por anos. Ter sido o primeiro faixa preta adulto masculino que ele fez campeão. Ele dedicou a carreira dele como coach para mim. E eu acho que eu retribuí da melhor forma, entregando o máximo de mim e entregando resultado. Além de entregar o máximo de mim, eu consegui resultado. Então, eu acho que tudo aconteceu de forma muito verdadeira. Só que eu estava vivendo lá no Sul um momento muito ruim, né, cara? Tipo, eu tive alguns problemas de depressão e crise de pânico que eu não estava conseguindo solucionar lá. Por conta da maneira que eu vivi a vida até o momento que eu estava vivendo, que é 2020, né, início de 2020. A pandemia, para mim, foi um break muito magnífico. Embora muita gente tenha, enfim, foi uma tragédia para muitas pessoas. Mas, para mim, foi muito válido porque eu estava num momento de vida muito ruim. E não estava transparecendo isso nos tatames. Mas, para mim, estava muito insuportável estar vivendo o jiu-jitsu, né? E eu não consegui resolver isso lá. Tanto que eu fiquei... Eu me lembro que eu lutei com o Vitor Hugo, início de 2020. E foi muito difícil fazer o camp lá com ele, né? Para essa luta. Porque eu já estava um pouco bagunçado. Eu já não queria treinar muito. Eu treinei, sendo muito honesto, treinei muito pouco para essa luta. E, enfim, estava mal. Já estava começando a desenvolver esses quadros um pouco mais sérios, assim. E eu me perdi, cara, em resumo, me perdi na estrada, me perdi na curva. E não consegui reencontrar a luz, né? E ficar junto... Isso é uma questão que é muito falada em análise, em sessão com psicólogo, enfim, com psiquiatra. Ficar dentro do trauma é muito difícil. A gente precisa se distanciar, né? E eu fui chegando a um ponto no meu tratamento que eu não estava conseguindo solucionar os meus problemas vivendo em Porto Alegre. E isso não estava relacionado com o time, embora o time fizesse parte dos traumas. Eu não sei se eu vou conseguir... Eu vou conseguir ser claro. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Não eram pessoas específicas, não era o Mário, não eram as pessoas que eu morei junto na academia por cinco anos. Não eram os meus amigos do Sul. Mas eram traumas meus antigos que foram potencializados com o tempo que eu morei na academia. Porque eu morei cinco anos dentro de uma academia, numa situação de zero sanidade mental, realmente pesado. Embora eu tenha sido muito feliz lá. E eu acho que isso foi um dos principais gatilhos, né? Pô, eu era muito feliz sem nada e daqui a pouco eu tenho tudo e não sou tão feliz quanto. E o jiu-jitsu não me alimenta mais e título não está me trazendo o reconhecimento que eu gostaria e também a felicidade que eu estava esperando viver em algum momento da vida. Então tudo isso meio que contribuiu e eu não consegui sair daquele atoleiro, né? Que eu estava lá no Sul. Então por esse motivo eu resolvi sair. No Dream Art não foi muito diferente, cara. Eu fiquei no Dream Art de junho de 2021 até vir para o Denner em fevereiro de 2022. Então eu fiquei seis, sete meses. Lutei o Mundial 2021 na mesma situação de vida. Eu lutei numa situação horrível. Não fiz o camping. Eu me lembro que eu tentei lutar o Mundial de Abu Dhabi. Comprei passagem, me inscrevi. Cancelei passagem, cancelei a inscrição. Porque eu não consegui pegar o voo. Eu estava me sentindo muito mal ainda. Treinava muito pouco. Três vezes por semana. Quatro vezes por semana. Não fazia dieta. Enfim, não tinha um lifestyle de atleta. Enfim, fui superando. Lutei o Mundial. Deu aquele caos. Não lembro de um dia antes eu estar falando com o Isaac. Essa história é legal. Que um dia antes a gente estava sentado no hotel, cara. Eu, ele e a Ana. Que até fizeram uma trip agora comigo para o Mundial de novo. A gente estava conversando e decidindo como que eu iria fazer para lutar o Mundial. Porque eu nunca ia lutar. Eu não treinei para lutar. E eu não estava bem na cabeça. O que a gente vai fazer? Aí eu me lembro do Isaac e falo assim. Cara, entra ali para lutar. Tenta ganhar de uma vantagem e vida que segue. Aí, pô, foi um parto. Aí eu fui para lá, meio triste. Meio que aquecendo. Meio que indo. Aí eles me desclassificam. Aí fica aquele caos. E isso a gente vai conversar depois. Aí, enfim. Estava lá. Também não... Não foi muito... Não consegui ainda resolver um problema. Vim para cá. E aí as coisas meio que apaziguaram. Eu tomei muita distância. Lá do Sul. E de São Paulo também. Então acabou que eu acho que essa distância real. Por estar morando em outro país me fez bem. E mesmo assim eu ainda tenho sentimento. Chegar no Mundial e ver aquelas brigas. Pô, vamos tentar apaziguar. Resolver eu fiz o meu lado. Eu conversei com o Isaac. E aí o Isaac entendeu. Porque ele é meu irmão. E ele entendeu. E pô, não vou mais brigar. É, pelo jeito que ele falou. Eles estão de bem um com o outro. Até no final do Mundial. Que o Meregali foi campeão. Eles se abraçaram. Que bom. Fico feliz com isso. Porque eles eram bem próximos. E como ele mesmo falou. Todo término é conturbado. Mas pelo jeito o Meregali não estava muito bem psicologicamente. Mas aparentemente agora ele está bem melhor. Está leve. Engraçado. Eu achei ele muito educado na entrevista. Até me mandaram mensagem no direct. Perguntando se ele é arrogante ou não. Porque é uma imagem que muita gente tem dele. E como eu mesmo respondi. Não achei nem um pouco. Muito pelo contrário. Na entrevista eu fiquei mais fã dele. Porque na entrevista ele realmente falou o que ele pensa. Eu achei ele bem verdadeiro. Mas enfim. Agora eu te pergunto. Estamos esclarecidos sobre esse término do Mário Reis e do Meregali? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso. Porque é sempre bom conversar sobre Jujits. E não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir e comentar para dar aquela mão lá para a Rafa. Porque aqui tem vídeo de Jujits todos os dias. Todos os dias. Então valeu. Agora ficamos por aqui. Tchau. Obrigada. Tudo de bom. Ah. Separei esses dois videozinhos aqui para você. Um é falando sobre o novo coach do Meregali. Que é o John Donahue. E o outro é ele falando sobre a luta dele contra o Eric Muniz. Se ele foi fake ou não. Então se você não assistiu. Assista porque eu recomendo. E o outro é ele falando sobre o novo coach do Meregali. E o outro é ele falando sobre o novo coach do Meregali. E o outro é ele falando sobre o novo coach do Meregali.